Boa noite pessoal, eu estou aqui com a LS15, A13 e A11. Eu vou carregar as três de toalha. Antes de começar a carregar, eu já vou colocá-la no ciclo que eu quero, com... sem duplo enxague. A pressão da água aqui está meio... ruim. Então vamos lá. Todas as toalhas coloridas e que não soltam tinta. Tá bom, de toalha aí. Se faltar eu tenho mais para colocar. Essa moça aqui, ela vai fazer um ciclo pesado, longo, que eu vou branquear essas... Eu vou alvejar essas toalhas aqui. São 100% brancas. Vai dar uma carga média muito bonita. Essa lavadora lava muito bem no médio. Eu gostei bastante. E por fim... A nossa... Abençoada... De 11 quilos. Eu vou ligar ela no pesado, baixo. Eu tenho toalhas de rosto. Ah, para falar que eu não tenho banho, eu tenho uma toalha de banho aqui, que não coube lá. Eu tenho medo dela enroscar a toalha. Dá ruim nas toalhas. Ó, essa toalha de rosto eu vou adicionar aqui. Pronto. Agora fechou lá. Fechou aqui. E aqui pode lavar no... Baixo. Certinho. Assim que elas encherem eu volto com o vídeo e coloco sabão. Bom... A boneca aqui conseguiu chegar no médio, mas depois nós falamos dela. Então, encheu. Eu desliguei porque eu queria ligar todas juntas. E aí Três pazinhas. Três pazinhas. Enquanto isso, vamos ligar de 13. Então, eu não sei porque ela fez aquilo. Não sei se é um defeito ou se ela é programada para fazer aquilo, mas ó. As roupas estão socadas lá no fundo. Porque ela estava tentando agitar. Eu vou adicionar uma pazinha. E meia. Gente, ela estava no médio já. Enfim. Vou adicionar uma pazinha. Aqui. E pôr no... E pôr no... Acho que vai ter que lavar no baixo mesmo. Tem água demais aqui. Eu vou adicionar uma pequena quantidade de água sanitária. Que eu separei lá na onde fica escondida a água sanitária. Eu vou adicionar aqui no reservatório atrás. Para não jogar direto nas roupas. E essa garrafinha vai para o lixo. Vou colocar um pouco de água para descer a água lá de trás. Pronto. Vou adicionar um pouquinho mais de sabão aqui. Essa daqui já está de molho. Eu vou mostrar para vocês a LG secadora. Acabou de terminar um edredom. Essa daqui acabou de secar uns tapetes. Essa daqui está lavando. Vamos ver se ela vai abrir. Abriu. Vixe, já está bem quente. Uma carga de lençóis brancos. Ó, embaçou. Bem quente. Bom, a cereja, como vocês sabem, ela usa tudo isso de água aqui no fundo. Ah, Hugo, não tem água aí, não vai limpar. Gente, essa é a lavadora de brancos oficial da lavanderia. Oficial. Nada sai sujo de dentro dessa máquina. Se saiu sujo daí, não limpa em lugar nenhum. Filco. Lavando uma carga de lençol no ciclo jeans, 40 graus. Esse ciclo é ótimo. 1,28 e 1,28. Aqui também está lavando outra carga de lençóis. Quer ver? Eu vou pausar ela. Nossa. Está quente. Ó, ela usa. Ó, dá para ver a fumaça? Acho que não. Deixa eu pausar essa daqui. Vixe, está quente também. Ó. A Samsung acabou de lavar uns tapetes. Então agora eu vou tirar os tapetes e vou fazer uma limpeza de cestas. E temos aqui a monstrona lavando o tapete de algodão. Falta uma hora e 56. Ela está a 28 graus. Ela está a 28 graus. E vai continuar aí. Tombando igual uma vovozinha. Mas limpa bastante. E a cereja no tomamento. Ah, vocês querem ver o nível de água da LG? Nossa, a LG, eu pedi água morna. Essa água está gelada. É, está pura espuma aqui. Óbvio que está pura espuma, né? Agora a gente vai fechar ela e iniciar. Ela vai fazer o movimento de compressão. É como se ela reiniciasse o... Ela mantém o tempo, só que ela reinicia os movimentos. Ela vai fazer o movimento de compressão. Estou aqui, vamos no branqueamento mesmo. Gente, eu gostei muito da lavagem dessa máquina. Gostei mesmo. As toalhas estão só que rodam aqui e vão lavar bastante. E aqui, vamos ver como ela faz a agitação normal. É isso aí, vamos aguardar.